Eu acredito em Deus Sei que isso vai passar Vejo na televisão gente que não tem mais pão Filhos a chorar de fome Estendendo a mão nos hospitais Estão nossos heróis Médicos e enfermeiros A lutar por nós Arriscando as suas vidas sem ter medo Chego em casa tarde, saio cedo Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Estamos todos juntos É tempo de dar as mãos Vamos fazer uma corrente forte de oração Vai passar Tudo vai passar Vai passar Tudo vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Tudo vai passar É amor É amor É amor Vamos todos juntos Com amor Com fé Com alegria Acredite Com alegria 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 Com alegria